Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui no Rafa Joga, Hirozito tá aqui comigo, salve Hiro! Bom dia, bom dia! Gente, simplesmente ele tá me apresentando um jogo chamado Warframe, né? Exatamente! E o melhor de tudo no PCzinho novo, por isso que ele tá jogando, mano, e olha o áudio gostoso, fala aí Hiro, fala aí! Miau! Miau! Agora eu tenho o microfone, agora eu consigo falar! Oh my god, aqui ó, tapa na pantera, cê tá maluco, mano? Então já sem mais enrolação, eu vou meter ele aqui ó, gameplay, Rafa Joga, mano, Rafa Joga Warframe, o Hiro que me viciou nisso aqui, tá? Exatamente, eu tô fazendo ele pra seguindo. Mariana, Mariana, conta dois! Ah não! É contado, Mariana, conta três! Isso aqui dá pra fazer com a navizinha, ó! Miau! Tô vindo pra Mariana! A Mariana! Gente, o negócio é frenetic! Vamos ver, ó! Não, olha o Hiro, não, olha o personagem do Hiro com um sai-fogo, umas aurelas, tá em vermelho, uns neons, eu! Apagado só com uns pontinhos rosa! Olha eu! Peraí, deixa eu chegar na luz aqui! Ó, esse sou eu, o homem rosa! Esse é o Hiro, o samurai tecnológico! Tanjiro! Tá, Hiro! Bora! Peraí, peraí, peraí! Toma! Brau! Deixa eu dar minha 12! Qual que é essa aqui mesmo? Isso aqui é só matar todo mundo! Como é que eu uso espada? Olha, Rafa, é que é toa! Brau! Headshot! O Hiro só vai me acompanhar nessa missão! Eu dou hit com todo mundo que tá aqui, então! Não, é um peido e um abraço! Um peido e um abraço é bom, né? Por que aquilo ali? Formação de rubelo? Isso aí tem, você pode pegar! Vamos lá! Dá pra fazer uns Brau aqui, tá legal? Tirou a espada, como é que eu uso espada? É! É? Não, é, eu tô com outra coisa aqui! Ah, acho que eu não é aqui, Pau, Xuxa! Brau! Ah, você esqueceu de equipar! Pega! Ah! É Xacti Blade, é no 4, é a tua ult! Caralho! Eu tô com a ult ativada, então? É, você sai dando espadada! Apertar E aí, sai dando espadada! Enquanto ativo a 4, no caso! Ativo a 4 e meter ele é! Tá vendo? Cadê os mano? Cadê os mano pra me usar a minha Xacti Blade? Pô, garai! Vem! Não, agora sai da frente! Vai lá! Sai da frente, Giro! Nossa festa! Carai, cuzão! O maluco tá maluco! Ai, que parceira! E acabamos? Não? Desativou o alarme! Desativou o alarme! Desativou o alarme! Não consegue, né? Bora, bora, bora! Tá acabando a minha ult? Pera aí! É, tem que ter energia, né? É o que tu ativou ela lá na frente! Eu não sabia! Eu não sabia! O que? Vamos! Bora, cabrão! Ah, peguei já aqui, ó! Olha lá a potência! Sai da frente! Sai da frente! Vai lá! Cabral! Cadê? Tão lá em cima! Tá! Legal que o Giro sofre! Não sei o que é isso, mas estamos pegando! Olha lá embaixo, ó! Vai, Rafa! Cadê sua mira? Cadê sua mira, Rafa? Carai, o cara tá cego! Fechão pra mim! Mano, eu tô com essa pistola gostosa! Olha aqui, ó! Ó! Olha a minha pistola na mão, ó! Parece que eu estou com a pistola na Rafa de TV! Ih, rapaz, é da boa! Pera aí, pera aí! Deixa eu quebrar as coisas, gente! Obrigado! Mano, tem que subir aqui, ó! É isso aqui! Tem uma naquê, patrão! Tira o local secreto! Tô achando o local secreto? A gente tá voltando? Não, não! Esse lugar aqui! É, a gente tá voltando! Tá voltando! O lugar segue, né? O lugar segue! O lugar segue! Desceu! É bem aqui! Vem pra cá! Escadinha aqui, ó! Tem gente aqui, Rafa! Mate ele! Tem gente aqui também! Mate ele também! Ali, ó! Tem mano de casa! Tem mano ali! Se tu for agachado atrás dele, você apertar o X, você dá uma morte coisada! É, mas no caso aqui, ele te viu, né? Nem percebi! Pô, tem uns que são suicidas, né, cara? É, tem uns que vem pra frente no Vral! Aqui tem coragem! Ah, Rafa, meia doze, ó! Ai, meu Deus! Deixa eu matar meia doze! Olha aqui, ela! Caralho! A metade do cara tá aqui, ó! Ou melhor, do monstro! Zumbi, sei lá o quê! Pera aí! Esse é o cara mesmo, tá? É só a armadura dele! Vai pegar os mano ali! Os mano, pô! Olha só, olha só! Vai! Abre a portinha! Abre a portinha! Ué, cadê? Ali! Tá louco, bicho! Vai lá, Rafa! Vai lá! No contra! No contra! No contra! Vai, menino! Caralho! Falou! Vai stealth, Rafa! Pá! Mané stealth, mano! A gente não quer... Ué! Ué! Cadê? Pusso barulhos! Pusso barulhos! Venha! Ih, rapaz! Eu tô se beijando! Caralho! Rapaz! Tu viu aquilo? Rapaz! Tava fazendo coisinha na hora do trabalho, véi! Em vez de proteger a nave, agora a gente tá aí, ó! Saqueando tudo! Ih, venha! Venha para a estação! Aí, a estação! Pera aí, cadê? Aê, papai! Ô, a gente conseguiu, mano! Speed run! Speed run! Pô, eu consegui bastante XP até! Pô, mas nada comparado àquela, Hiro! Pelo amor de Deus! Antes a gente fez um, gente, pra vocês entenderem! A gente fez um negócio inacreditável! Até eu não entendi o que aconteceu lá! E a gente vai jogar de novo agora, só que pro canal da Daz, né? Então, gente, esse foi então o Rafa Joga Warframe, Hirozinho com PC novo, delícia, ó! Delícia mesmo, mano! Minha, minha, minha! Minha, minha, minha! Hiro, deixa uma mensagem de positividade pra galera, hein? Eu consigo ver em HD agora! Isso aí, mano! É essa mensagem que o Hiro quis passar! Enfim, deixa muito like pra eu dar um upgrade no PC do Hiro agora, né, mano? Porque a gente comprou o PC dele e a gente pensou em dar um upgrade, né, mano? Comprar uma plaquinha de vídeo... Exatamente! Aumentar o SSD, porque o Kuguri já estupiu de jogo! E é isso, gente! Deixa o like, valeu, falou e fui!